Ele tá remontando um grande sucesso do pai, Flávio Guarnieri, venha pra cá! Antes da gente começar, eu queria, eu esqueci de perguntar uma coisa pro Carlos, que tá sentadinho ali com um batom aqui na lapela, que é um assunto que ele queria contar e acabou não contando, que é o negócio da ONG. Essa aqui, esse aqui é da Bird Life Foundation, mas que é representado no Brasil pela SAVE. Eles têm um programa de, pra preservação da espécie ararinha azul que eu usei no filme, né? Então, eles estão dando toda essa, é uma espécie muito rara, né? Não existe mais no, é, livre, né? Só existe em gaiolas, em centros, né? Como o SAVE e outros centros pelo mundo, né? Mas tá quase em extinção. Então, espero que um dia volte, ó. Eu espero um dia essa minha história vire realidade, né? Um bicho tão, tão lindo, né? É, acontece muito. É por isso, né? O Araponga, é que é um bicho que eu acho fascinante também, porque os porro que Araponga faz, você já teve Araponga? PEM! PEM! Que coisa insuportável! O Haroldo Guarabosa tinha um vizinho que tinha uma Araponga, e um dia o dono da Araponga subiu no elevador com ele chorando e disse assim, Só acredita que mataram a minha Araponga? O Haroldo Guarabosa falou, acredito! E era sempre as três horas da manhã, duas horas. Agora, vem cá, Flavinho! Meu, eu disse, leiteiro, porque... Que idade você tinha quando eu tocava a campainha da minha casa, eu ia abrir, tinha uma coisinha desse tamanho, com litro de leite, com aquela coisinha de arame, com as garrafinhas de leite. Ah, é o leite. Que idade você tinha? Dois. Dois anos? Dois aninhos. Dois aninhos. Quer dizer, já interpretava leiteiro? Já, já. Eu lembro assim, meus pais iam te visitar, né? Eles se escondiam, eles se escondiam, cada um de um lado. Eu pegava a latona de leite, que era quase maior do que eu, e ficava assim, ó. E meio assustado. Agora, quem é que teve a ideia de remontar o Eles Não Usam Black Tie? Foi o Dan Rosseto, que é o diretor do espetáculo e adaptador também do texto. O Dan me ligou só pra ver aquela questão dos direitos autorais e tudo, e que ele tinha feito uma adaptação. Quando ele disse assim, eu fiz uma adaptação do Black Tie, eu já fiz assim, ó. Claro. Vivente. Eu falei assim, meu Deus, né? Aí, o Dan, eu liguei pra ele e falei assim, Dan, me manda o texto. Ele falou assim, não, não vou te mandar. Falei, como não vai me mandar o texto? Eu falei, não, vamos fazer melhor? Vamos fazer uma leitura? Vamos fazer uma leitura, você sente como tá a minha adaptação, e você me diz se tudo bem ou não eu montar. Fui pra essa leitura, e realmente a adaptação que o Dan fez é de uma sensibilidade excrema, assim, excrema, é muito bonito. Quem é que fez a adaptação? O Dan Rosseto. O Tio Dan. O Tio Dan. O Dan Rosseto. Você falou o Tio Dan? Eu falei Tio Dan? Falou. Falei Tio Dan? Não falou o Tio Dan? Falei Tio Dan. Falou. A adaptação que o Tio Dan fez. O Tio Dan. O Tio Dan. E ele é mais novo que eu, Rola. Tá lá, tá lá o primeiro ali, ó. Oi, Tio Dan, tudo bem? Você tá bem conservado, né? Não, eu acho que não foi Tio Dan. Não, o Dan fez. E se você me chamar de Tio Jô, eu te bato. Ah, mas eu posso um pouquinho, vai, desde dois aninhos, sendo leiteiro. Tá bom, pode, pode, pode. Principalmente por causa do seu pai, do Guarnieri, mas ainda por causa da sua mãe, Cicilinha, 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 amada, 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 Cicilinha é mais do que amada. Ela é minha carteira, porque ela manda e-mail sempre, quer dizer, tem o leiteiro e a carteirinha. A mãe preciosa, a mãe preciosa. E aí eu dei uma condição ao Dan. Eu falei, Dan, tudo bem, você monta, mas eu faço o Tio Dan. Aí eu falei, não, quero fazer o Tio Dan. É minha última chance de fazer o Tio Dan. E na leitura, você já fez o Tio Dan? Já fiz o Tio Dan na leitura, já fiz o Tio Dan na leitura. E aí ele achou o máximo, tal, nos associamos, eu, o Dan, o Paulo Gabriel e o Wagner Valeri. Tá tudo aqui na plateia? Tá todo mundo aqui, tá o elenco todo, o Leila Baes, tá a Paulinha da Avança, a Karen Albuquerque, o Angré Luiz, todo mundo ali, ó. E nos associamos. A Leila pode ficar comigo? Não. Os moços todos você pode levar, os moços todos podem ficar. Por mim, tudo bem. São quantas pessoas, olha, olha, quer ver que coisa fantástica, né? Quantas pessoas no elenco? Dez. Dez pessoas no elenco. Hoje em dia, realmente, é uma aventura, você montar uma peça com um elenco de dez, porque geralmente três o pessoal já acha que é superprodução. E com um elenco de dez e sem patrocínio nenhum, né? Porque nós não conseguimos patrocínio nenhum. Então, a gente montou todo mundo com a cara e a coragem, um elenco superlegal, assim, que tá trabalhando por percentual de bilheteria. Por se tratado, eles não usam black tie, que era uma obra que todo mundo queria fazer. É um clássico, quer dizer, clássico como teatro, clássico como filme também. Sem dúvida, sem dúvida. No filme eu fiz o Chiquinho, né? É verdade. Eu fazia o Chiquinho no filme, o irmão do Tião, tô fazendo o Tião agora, e daqui a alguns anos, talvez não tantos assim, eu já faço o Otávio, que é o pai. Vamos ver aqui, tem uma cena no ponto? Vamos ver. Nunca tinha um companheiro maravilhoso como esse. Ia pensar que tinha tanta gente importante no entelo dele. É só o Braulio mesmo. Viu, Chiquinho? Um dia o... O teu filho vai estudar o Braulio na história do Brasil. Maravilha. Olha, Jo, essa... Querida Fernanda Montilho, que ela já é um banho no filme também. Essa talvez tenha sido, assim, uma das grandes emoções da minha vida, foi ter feito realmente o Chiquinho e ter feito especialmente essa cena ao lado do meu pai e da Fernanda, porque realmente eu vejo hoje, ainda me emociono muito, muito, uma das coisas mais bonitas dele. O seu pai, pra mim, fez coisas assim, inesquecíveis em todas as áreas, né? Como autor, que revolucionou realmente o nosso teatro, juntamente com o Nelson Rodrigues, é um autor que tem, pra mim, tem o mesmo peso na nossa dramaturgia que o Nelson. E aqui alguns outros, mas são os dois primeiros que me vêm à cabeça. E também, como ator, era um ator... Eu vi um inspetor geral que ele fez na Arena, que era genial, junto com Fauzi Arapi, que, aliás, é um ator que me irrita, porque deixou de ser ator. Sim. Eu disse, não, não, palco, não. É um dos maiores atores que eu já vi em cena. E também fez um filme brilhante, que é o grande momento... Sem dúvida nenhuma. Não é? Sem dúvida nenhuma. Do Roberto Santos. Do Roberto Santos. Do Roberto Santos. É um filme que até hoje é magnífico. E sabe uma coisa que foi muito bacana? O Grande Momento, depois foi gravado pra TV Cultura, e eu fiz o personagem que meu pai fez no filme. Para a TV Cultura, para a televisão. Você tá roubando todos os papéis do seu pai. São os grandes papéis. As grandes heranças. As grandes heranças, sem dúvida nenhuma. Agora, você nasceu aonde? Lisboa. Eu sou lisboeta. Meu irmão é brasileiro, né? Meus avós eram italianos. Meu avô, pai do meu pai, era da Itália também. Meu pai de Milão, minha mãe brasileira e eu português. É uma mistura. Eu conheci o seu avô. O Eduardo de Guarneri. É, conheci o seu avô. O grande, grande maestro. É, o grande maestro. O maestro talentosíssimo. E eu nasci em Lisboa porque, na verdade, meu pai tava com o Gimba, com o espetáculo Gimba. Minha mãe viajou junto com o meu pai. O grande espetáculo. Meu padrinho. É seu padrinho? Meu padrinho, Flávio. Eu sou Flávio por causa dele. Mas como você é velho, eu fico olhando as pessoas aqui do meu lado. Por isso que eu tô falando. As pessoas envelhecem. Que a minha última chance de fazer o Tião, eu tô com 51 anos. Tô com 51, faço 52 agora. Também tomou o mesmo chá. Tá tomando o mesmo chá que o Carlos toma. Tá com 44. Dois. Dois, Carlos. Eu preciso me cuidar que eu tô com 38 e já tô nesse estado. Mas aí minha mãe viajou junto e eu nasci lá. Nasci uma semana depois que eles chegaram em Portugal. E o que que você e o Paulo aprontaram quando o seu pai fazia do Arena também Castro Alves Pé de Passagem? Não, essa é uma história muito maluca porque é o seguinte, era a época da censura. O Paulo José, né? Oi? Não, o Paulo, meu irmão. Ah, o Paulo, teu irmão. Paulo, meu irmão. A gente, meu pai tava com o Castro Alves Pé de Passagem em Campinas, no centro de convivência lá. E eu e o Paulo, a gente ficava com saudade do pai, então a gente inventou, eu não lembro como a gente foi, mas a gente era molequinho. A gente inventou de ir pra Campinas assistir o Castro Alves Pé de Passagem. Chegamos lá, tomamos um tremendo de um expor do meu pai. O que que vocês estão fazendo aqui? Como é que vocês vieram? Aqui não tem onde ficar. Aquela coisa. E tinha o negócio do juizado de menores. Ah, é? Em aquela época o juizado ia olhar se tinha criança assistindo o espetáculo ou não, que era proímido. E tinha censura. Tinha censura. E nesse dia bateu o juizado de menores lá. A Marta Overbeck, que é produtora, era produtora do Castro Alves Pé de Passagem, falou o que que eu faço com esses meninos? Tinha um baú gigantesco de figurinos de época, ela botou os dois moleques dentro do baú, cobriu cheio de vestido e fechou a tampa do baú. Pra ninguém realmente ver que a gente tá... Ficamos escondidos lá horas. Horas que acabou o espetáculo, assim, a gente dizia... Sem ar dentro daquele baú, né? Isso de abrir ter dois meninos mortos dentro do baú. Tinha ventilação. Eu brinco, mas é óbvio que tinha ventilação e tal. E você nunca apareceu em cena, de repente, sem querer, num espetáculo? Não, isso nunca aconteceu, não. Seu pai dizia, o que que esse menino tá fazendo aí? Eu era muito metido quando eu ia assistir espetáculo infantil, que tinha, por exemplo, participação da plateia e tudo. O que você fazia? Você ia pro palco? Ah, eu ia pro palco. Claro, eu era um dos primeiros a ir pro palco. Eu adorava, eu sempre gostei de palco. Bom, vamos ver, eu quero ver, eu acho que temos fotos do Black Tie, da primeira montagem do Black Tie. Era Lélia Abramo fazia? Lélia Abramo fazia a romana e Eugênio Cusneto fazia o Otávio. Isso. Essa é Miriam Meller. Olha a Mirinha. Miriam e Guarnielli. Vamos mais. Aqui é atual. Já sou eu. É. Vamos botar a antiga. Olha só, deixa eu ver se eu... Alenco todo, eu não reconheço todo mundo. O Cusneto está lá em cima, com a Lélia. Olha o Milton Gonçalves, sentadinho aqui. O Milton Gonçalves, está o Flávio Miliatio. Cadê o Flávio Miliatio? Está na outra ponta. É, na outra ponta ali, exatamente. Lélia em pé, ali. Cusneto. Isso. Acho que, se eu não me engano, é Celeste Lima ali, fazendo o Tezinha. Vamos em frente, mostra atual. Olha aí. Aí está o nosso elenco aí. Rodrigo Duarte, a Greta, a Antoine. Você está de bigode ali? Um pouquinho, um pouquinho. Está um pouquinho. Que ridículo isso, menino. Mas é. Não pode nem chamar de bigode aquilo. Olha só. Aí, Lélia. Quem é que está em pé, meu Deus? Eu não estou reconhecendo também, não. Vamos em frente. É a mesma cena, não é? Ou não? Não, não. Não, não. Só tem dois aqui, está o elenco todo. Vamos mais. Aí, meu pai com o Cusneto, na cena final. É. Tem mais? Aí. Aí, o Flávio Dias. Eu e a Lian Tunis, que faz a Maria. Que ideia ótima. Lélia Abramo com o Guarnica. Com o Guarnica. E o elenco todo. Sonia Loureiro está lá também. Fala o nome todo do elenco. Então, vou falar. André Luiz, Leila Bás, Greta Antoine, Flávio Dias, Lian Tunis, eu, Sonia Loureiro, Rodrigo Duarte, Wagner... O Wagner Valério está ali no fundo. E o Paulo Gabriel aqui, do lado do Rodrigo Duarte. Muito bem. Parabéns. Tem uma historinha, tem uma historinha legal. Essa eu queria contar para você. Que eu não lembro se era, não lembro bem a peça. Eu acho que era o Sol Faraó Tem Alma, com o meu pai. E tinha uma cena que entrava um general. Que é do Silvio Araçam Pai, uma peça. Acho que sim. E todo o elenco fazia uma saudação meio rickleriana, né? Ele falava assim, general da banda, general da banda, general da banda. Todos gritando ao mesmo tempo. Todos gritando ao mesmo tempo. E meu pai percebeu que tinha alguém que não falava general da banda. Que era você. Não, ele não fazia. Lá na arena. Lá atrás da arena. Lá atrás da arena. Era o Vianinha. Era o Vianinha que não falava general da banda. E aí o meu pai combinou com o elenco e falou assim, é o seguinte. Quando entrar, general da banda, todo mundo ameaça levantar, continua abaixado e deixa o Vianinha levantar e falar sozinho. Nisso, então fizeram. Entrou, todo mundo ameaçou, levanta o Vianinha e faz, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Ele olhou já pro meu pai, que já sabia que era coisa dele, e falou assim, eu te mato, Arnieri. Mas eu acho essa história hilária. Meu pai contava muito isso. Você sabe que o teu pai uma vez quis brincar de botar uns cacos e improvisar em cima do Kuznet? E eu tenho a impressão que foi no próprio... No próprio Black Tie? No próprio Black Tie. Aí ele falou, falou uma bobagem lá e para deixar o Kuznet sem jeito. O Kuznet, imagina. Fundador aqui da escola de Stanislavski. Tem um documentário sobre o mundo de Stanislavski, que é um documentário francês, se eu não me engano. E que tem dizendo que no Brasil, Kuznet, quer dizer, era um craque mesmo. E aí, o teu pai quis fazer essa brincadeira com ele, de largar ele sozinho, falou uma bobagem qualquer. Na hora que ele ia saindo, o Kuznet segurou ele pelo... Não, vem cá, vamos conversar. E botou o Guarnieri sentado e, ó, pá, 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 pá. Muito bom. E o Guarnieri ali, ó, o que eu fui fazer? Bom, o teatro é... Qual é o teatro? É o MUBI, Museu Brasileiro de Escultura. Lá no MUBI. No MUBI, no Brasileiro. Eu fiz uma exposição lá, é um espaço sensacional. É muito legal, o auditório lá é ótimo. É sábados e domingos somente. Sábados às 21 horas e domingos às 20 horas. Até o dia 3 de julho. Leite você não entregou para mais ninguém, só para mim. Não, não, não. Isso é uma exclusividade sua, sempre será. Sempre será. Obrigado. Flavinho, Flávio Guarnieri. Muito obrigado e temos aqui um... Eu tenho um presente especial para você. E eu espero que você goste. Ah, que coisa mais linda, Jô. Que coisa mais linda. Olha, tem que até hoje a gente volta. Obrigado.